No coração do Atlântico, onde o mar beija o rendilhado solo basáltico, ergue-se uma terra de beleza singular, de bravos baleeiros e destemidos homens que à força de braços ousaram dominar a natureza. Uma ilha montanha que se eleva do mar em beleza petrificada, sublime e avassaladora. Isso apodera dos nossos sentidos, merecendo a distinção de uma das sete maravilhas de Portugal. Um paraíso de escoadas lábicas, com uma das mais ricas biodiversidades da Europa, onde as gaivotas cruzam oceanos e se quedam entre o verde inebriante de uma natureza pródiga e o profundo azul do Atlântico. A Madalena, o mais jovem e por excelência o mais dinâmico e populoso concelho da ilha, é uma terra única, que acolhe os seus visitantes na hospitalidade de um sorriso. Beneficiando de uma posição geográfica estratégica, a pouco mais de 7 quilómetros da ilha do Feial e a 32 de São Jorge, estas milhas azuis de sonho e encanto geram uma tríada de complementaridades, oferecendo a possibilidade de visitar três destinos paradisíacos numa única viagem. Numa região certificada pela natureza, em que a grandiosidade da paisagem compete com a majestade da fauna, os ex-libris naturais são mais que muitos, fazendo o pico uma das ilhas com maior crescimento turístico de toda a região, considerada como o mais belo local do mundo pela National Geographic. Magnética, a montanha do pico prende-nos o olhar, recortando o céu em mil tonalidades, que nunca se repetem, e levando-se acima das nuvens, nos seus 2.351 metros de altura, que lhe conferem o estatuto de ponto mais alto de Portugal. Madalena é também sinónimo de tradição, um povo alegre e divertido, cuja cultura nasce e renasce, e se entranha terra e alma adentro, numa cornucópia de artes que vive o seu expoente máximo em julho, nas apoteóticas festas da Madalena, uma das mais importantes festividades de toda a região. O pico é também terra de bravos homens do mar, que olhando de frente a morte, arpoaram o pão e a esperança na caça à baleia, um passado épico, personificado no Museu dos Baleeiros, o mais visitado dos Açores, uma referência mundial na área. O mar é também sonho e êxtase. Delicioso nos passeios de whale watching, neste santuário de baleias, único no mundo, onde é possível avistar mais de 20 espécies diferentes de cetáceos, um terço do total existente. Mas a Madalena tem também outra face. A grandeza doutrora mora ao lado do futuro. Vivendo um tempo de revolução cultural nunca antes visto, dezenas de novas infraestruturas fazem do município uma verdadeira meca do conhecimento. A Biblioteca Municipal e o novo auditório, com características que os tornam únicos em toda a região, conferem um novo dinamismo ao Conselho. E depois de um dia em cheio, começa a noite com um grande jantar. Numa terra com alguns dos melhores vinhos do país, a cozinha tornou-se uma forma de arte que vale a pena apreciar. Seja nas rústicas adegas do Pico, nos magníficos restaurantes locais, ou no bar mais belo do mundo, o Sela, assim distinguido pela conceituada plataforma de arquitetura, Arc Daily. A viticultura confere ao Conselho a sua mais profunda identidade, fazendo da Madalena, capital dos Açores, da vinha e do vinho. Efetivamente, o desenvolvimento do município e a produção de vinho percorrem de mãos dadas toda a história do Conselho, que desde os seus primórdios viu neste setor, o mais precioso ganha pão de muitas famílias e, no Verdelho, a alavanca económica da ilha e da região. Chegando às mais abastadas casas reais europeias do século XIX, à mesa do Vaticano, aos opulentos banquetos dos gazares, este vinho licoroso mereceu honras na literatura universal, em obras-primas como A Guerra e a Paz, de Tolstói. Por cá, da pedra se faz vinho. Numa ilha em que apenas 3,4% o sol é erável, o homem subjugou a natureza, fazendo da lava queimada sustento, sobrevivência, sonho, amontoando a pedra em monumentais pirâmides de basalto, os maroiços e pequenos corrais, que hoje dão fama e distinção à paisagem da cultura da vinha da Ilha do Pico, aclamada pela Unesco como Património da Humanidade, considerada uma das mais complexas estruturas criadas pelo homem. Diz-se que se estas pedras amontoadas fossem retiradas dos muros e alinhadas, atravessariam continentes e oceanos, dando por duas vezes a volta ao mundo. A tenacidade do homem marcou a ferro e fogo, a pedra basáltica, em rilheiras feitas pela passagem constante dos carros de dois, no transporte dos vinhos, num épico labor que hoje renasce das cinzas. São mais de 393 hectares reabilitados que o mato havia indelido após o abandono no século XIX, devido às pragas devastadoras. Revitalizado o setor, os vinhos do Pico voltam às melhores mesas em restaurantes de topo mundial, demonstrando o novo fulgor da vinicultura e a sua capacidade de reinventar, apostando na mineralidade e frescura dos brancos do Pico e promovendo de forma incontornável o enoturismo. Nascidos da lava, os vinhos refletem a alma e a paixão dos picarotos, excedendo a mera visão económica. Nesta terra, que é uma das 13 regiões vitícolas no mundo, o património da Unesco, a viticultura é parte integrante da genética das nossas gentes. É suor, é garra, é a mais pura paixão de um povo que há força de braços ou dominar a natureza num serpente adlávico em que se esculpe a nossa mais intrínseca identidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto